Área de camping. Carlos era um nordestino que vivia no estado do Ceará, na cidade de Barbalha. Ele trabalhava na plantação de cana-de-açúcar, que era a matéria-prima para fazer rapadura, um doce típico da região. Carlos morava em uma fazenda simples, mas acolhedora, com a sua esposa Maria e os seus dois filhos, João e Ana. A fazenda de Carlos ficava próxima a um vilarejo, onde havia uma pequena igreja, uma escola, um mercadinho e algumas casas. Uma dessas casas pertencia ao seu vizinho, Antônio, um homem solitário e misterioso, que raramente saía de casa e não conversava com ninguém. Carlos sempre achou Antônio estranho, mas nunca teve problemas com ele. A fazenda de Carlos também era um camping, onde recebia pessoas de fora que vinham visitar a região. Carlos gostava de hospedar os viajantes, que traziam histórias, novidades e dinheiro. Ele oferecia as redes armadas na varanda da sua casa, onde os hóspedes podiam dormir e apreciar a paisagem. Carlos também preparava um café da manhã caprichado, com pão, queijo, manteiga, café, leite e rapadura. Entre os viajantes que frequentavam o camping de Carlos, havia um grupo de estrangeiros que vinha da Europa. Eles eram da Alemanha, da Itália e da Áustria, e estavam fazendo um intercâmbio cultural pelo Brasil. Eles se encantaram com a beleza e a simplicidade do Ceará e resolveram passar uma semana na fazenda de Carlos. Carlos recebeu os estrangeiros com muita hospitalidade e simpatia. Ele ensinou a eles um pouco da sua cultura, da sua língua e da sua culinária. Ele também mostrou a eles a plantação de cana de açúcar, o processo de fabricação da rapadura e as tradições do vilarejo. Os estrangeiros ficaram fascinados com tudo o que viram e aprenderam, e se sentiram em casa na fazenda de Carlos. No entanto, havia algo que Carlos não contou aos estrangeiros, nem aos seus próprios filhos. Era um segredo que ele guardava desde a sua infância e que só a sua esposa Maria sabia. Era algo que ele temia e que o atormentava todas as noites. Era o lobisomem. O lobisomem era uma criatura que se transformava em um lobo feroz nas noites de lua cheia e que saía à caça de sangue humano. Carlos tinha certeza de que o lobisomem existia, pois ele já o tinha visto várias vezes, rondando a sua fazenda. Ele também já tinha ouvido os seus uivos, os seus arranhões e os seus rosnados, tentando entrar na sua casa. Ele também já tinha encontrado os seus rastros, as suas pegadas e os seus pelos, espalhados pelo seu quintal. Carlos nunca soube quem era o lobisomem nem de onde ele vinha. Ele só sabia que ele era perigoso e que ele tinha que se proteger. Por isso, ele sempre trancava as portas e as janelas da sua casa e colocava uma cruz de madeira e um galho de arruda na entrada. Ele também rezava todas as noites, pedindo a Deus que afastasse o lobisomem da sua família e dos seus hóspedes. Mas naquela semana, Carlos estava mais preocupado do que o normal. Ele sabia que na sexta-feira haveria uma lua cheia e que o lobisomem estaria mais forte e mais feroz. Ele também sabia que os estrangeiros não conheciam a lenda do lobisomem e que poderiam correr perigo. Ele pensou em avisá-los, mas teve medo de assustá-los ou de parecer louco. Ele decidiu confiar na sua fé e na sua sorte e esperar que nada de ruim acontecesse. Na sexta-feira, Carlos acordou cedo, como de costume, e foi cuidar da sua plantação. Ele trabalhou duro o dia todo, sob o sol escaldante, cortando, carregando e moendo a cana de açúcar. Ele voltou para casa no final da tarde, suado e cansado, mas satisfeito com o seu trabalho. Ele tomou um banho, jantou com a sua família e os seus hóspedes e se preparou para dormir. Os estrangeiros também estavam cansados, pois tinham passado o dia explorando o vilarejo e as redondezas. Eles se despediram de Carlos e da sua família e foram para a varanda, onde estavam as suas redes. Eles se acomodaram nas redes, admiraram o céu estrelado e a lua cheia e logo caíram no sono. Carlos e Maria se deitaram na sua cama, no quarto ao lado da varanda. Eles se abraçaram, trocaram um beijo e fecharam os olhos. Eles tentaram dormir, mas não conseguiram. Eles estavam nervosos, pois sabiam que aquela noite seria diferente. Eles sabiam que o lobisomem viria e que eles teriam que enfrentá-lo. Eles não demoraram a ouvir os primeiros sinais. Eles ouviram um uivo distante que ecoou pela noite. Eles ouviram um galope rápido que se aproximou da fazenda. Eles ouviram um arranhão forte que bateu na porta. Eles ouviram um rosnado grave que invadiu o quarto. Carlos e Maria se levantaram assustados e se vestiram rapidamente. Eles pegaram uma lanterna, uma faca e uma espingarda e saíram do quarto. Eles foram até a varanda, onde estavam os estrangeiros. Eles acordaram os estrangeiros e pediram que eles entrassem na casa. Eles explicaram que havia um animal perigoso do lado de fora e que eles tinham que se proteger. Os estrangeiros ficaram confusos, mas obedeceram. Eles pegaram as suas coisas e seguiram Carlos e Maria para dentro da casa. Eles entraram na sala, onde estavam João e Ana, que também tinham acordado com o barulho. Eles trancaram a porta e se abrigaram no canto. Eles esperaram que Carlos e Maria fizessem algo. Carlos e Maria olharam pela janela e viram o lobisomem. Ele era enorme, peludo e musculoso. Ele tinha olhos vermelhos, dentes afiados e garras poderosas. Ele estava na frente da porta, tentando arrombá-la. Ele estava furioso e faminto. Carlos e Maria se olharam e tomaram uma decisão. Eles resolveram sair da casa e enfrentar o lobisomem. Eles sabiam que era arriscado, mas eles não tinham outra escolha. Eles tinham que proteger a sua família e os seus hóspedes. Eles tinham que acabar com o lobisomem. Eles abriram a porta e saíram da casa. Eles apontaram a lanterna e a espingarda para o lobisomem. Eles gritaram para ele ir embora e deixá-los em paz. Mas o lobisomem não se intimidou. Ele avançou para cima deles, pronto para atacar. Carlos e Maria recuaram, mas não desistiram. Eles atiraram a faca e a espingarda contra o lobisomem. Eles acertaram o seu peito e o seu coração. Eles fizeram o lobisomem cair e sangrar. Eles fizeram o lobisomem morrer. Carlos e Maria se aproximaram do lobisomem e confirmaram a sua morte. Eles se abraçaram e agradeceram a Deus. Eles tinham conseguido. Eles tinham vencido o lobisomem. Mas então, eles viram algo que o chocou. Eles viram o lobisomem se transformar em um homem. Eles viram o homem que era o lobisomem. Eles. Eles reconheceram o homem que era o lobisomem. Eles reconheceram o seu vizinho, Antônio. Carlos e Maria ficaram horrorizados e sem palavras. Eles não podiam acreditar no que viam. Eles não podiam entender como Antônio era o lobisomem e como ele tinha atormentado a sua vida por tanto tempo. Eles não podiam imaginar como ele tinha se transformado naquela criatura e qual era a sua maldição. Eles olharam para o corpo de Antônio e sentiram uma mistura de medo, raiva e pena. Eles não sabiam o que fazer com ele, nem como explicar aos outros o que tinha acontecido. Eles não sabiam se deviam enterrá-lo ou queimá-lo. Eles não sabiam se deviam chorá-lo ou esquecê-lo. Eles voltaram para casa e contaram aos seus filhos e aos estrangeiros a verdade sobre o lobisomem. Eles pediram desculpas por não terem avisado antes e por terem colocado todos em risco. Eles agradeceram por terem sobrevivido e por terem acabado com o lobisomem. Os filhos e os estrangeiros ficaram chocados e sem reação. Eles não podiam acreditar no que ouviam. Eles não podiam entender como Antônio era o lobisomem e como ele tinha atacado a fazenda. Eles não podiam imaginar como Carlos e Maria tinham enfrentado o lobisomem e como eles tinham matado do Antônio. Eles olharam para Carlos e Maria e sentiram uma mistura de admiração, respeito e gratidão. Eles não sabiam o que dizer a eles, nem como agradecer a eles. Eles não sabiam se deviam abraçá-los ou deixá-los em paz. Eles não sabiam se deviam ficar ou partir. Eles decidiram ficar e passar a última noite na fazenda. Eles decidiram tentar dormir e esquecer o pesadelo. Eles decidiram tentar sorrir e celebrar a vida. Eles se deitaram nas suas redes e fecharam os olhos. Eles ouviram o silêncio da noite e o canto dos grilos. Eles ouviram o suspiro da lua e o brilho das estrelas. Eles ouviram o fim da história e o começo de outra. Fim. 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 Fim.